Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje é segunda-feira, é um dia muito incomum para a publicação do vídeo, mas a gente está fugindo da regra por um grande motivo. É para anunciar a primeira grande parceria do meu canal com outro canal do YouTube, o canal Eu Sou Bombeiro. Para aqueles que ainda não conhecem o canal Eu Sou Bombeiro, este canal, pessoal, ele conta com o maior acervo de vídeos a respeito da temática do atendimento de ocorrência de bombeiros que nós temos no YouTube brasileiro. São quase 400 vídeos à disposição. Como o meu canal basicamente é formado por bombeiros, entusiastas da atividade de bombeiros, montanhistas e escaladores, alpinistas industriais, nada melhor do que essa parceria, né? Já que lá nós temos vídeos que podem ser utilizados para instrução, para obtenção de conhecimento, verificação de erros e acertos da atividade de bombeiro, como também pode ser utilizado por montanhistas, escaladores, alpinistas industriais, uma vez que lá também tem vídeos a respeito dessa temática. Inclusive lá tem uma playlist, que é uma playlist chamada de salvamento em altura, que você pode ir lá, pode buscar bastante informação a respeito desse tema aí. Bom pessoal, então é isso aí. Eu estou muito contente com essa parceria. O canal Eu Sou Bombeiro é um canal muito maior que o meu. O meu canal tem hoje 2.300, 2.400 inscritos. O canal Eu Sou Bombeiro tem quase 8 mil inscritos. Então eu fiquei muito contente com essa proposta de parceria. Espero que ela traga grandes frutos para ambas as partes, né? E que a gente consiga desenvolver outras atividades ao longo do tempo aí, ok? Então se você não conhece o canal Eu Sou Bombeiro, dê uma passada. Eu vou deixar todos os links aí na descrição, no vídeo também. Vou colocar um card aí para o canal Eu Sou Bombeiro. E se você tiver qualquer dúvida a respeito desse canal, faça contato comigo ou faça contato direto com o pessoal do canal Eu Sou Bombeiro, que eles são super gente boa, tá bom? Então um grande abraço, valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri